Nadine, eu vi um pessoal nos comentários aqui falando comentarista de arbitragem tem sempre esse tom meu corporativista de defender os ex-companheiros. Você já criticou algum ex-companheiro seu e essa pessoa ficou chateada com você? E como que você vê essa interpretação de parte do público de achar que comentarista de arbitragem é corporativista e defende o árbitro? Isso é o que mais acontece, né? O público acha que somos corporativistas e os árbitros acham que a gente é totalmente contra eles. O Salve falou exatamente isso aqui. Eu não tenho contato com o árbitro, porque ninguém quer ter contato com comentarista porque eles acham que a gente está ali só para criticá-los. E não é a verdade, estou ali para falar o que a regra diz hoje, vamos dizer. Se vai ser a favor da marcação do árbitro, ok. Se vai ser contra, o que eu posso fazer? Eu estou falando sobre o lance, não estou falando sobre a pessoa. E eu já tive problemas com algumas pessoas que eu considerava amigas minhas, amigos meus, né? E que acharam ruim eu ter falado diferente do que eles marcaram, me ligaram. E até hoje já não se fala mais. Eu falo assim, então faz assim, faz o teu trabalho, eu faço o meu trabalho. E se não tens o discernimento de separar as coisas, desculpa, então eu não faço questão de também ter uma amizade dessa. Ok? Caramba. E eu não tenho um grupo de, né? Ah, porque estão nos grupos, não, não estou em grupo nenhum, até porque eu fui eliminada de todos. Faz parte, entendeu? É, até melhor, né? Porque, porra, tem uma isenção. Eu nem gosto mesmo, porque eu não quero ter, porque a pessoa acha que eu tenho obrigação de falar a favor ou contra, entendeu? É isso, é igual comentarista que é... Eu não quero ter rápido preso, então... Sim, é igual comentarista que é amigo de jogador e não critica o cara porque é amigo, tá ligado? Dá aquela passada de pano, né? Não é, errou ali, mas é um bom jogador e tal. Tipo, a gente teve com o casão aqui na sexta e ele comentou que não é amigo de nenhum jogador pra ter a autonomia de criticá-los. É, ou então também às vezes de... É porque, no meu caso, o árbitro, ele só vai achar ruim quando eu critico, mas quando parabeniza, né, daí parece que... Não te liga, né? Não. Ah, o Nadine, obrigado pela... Isso, não. Mas assim, eu acho que faz parte, mas as pessoas têm que saber ser profissionais, entendeu? Você está numa função. Amanhã, aquela pessoa que está reclamando pode estar na minha função. Você já ficou pistola com algum comentário de arbitragem quando você estava no campo? Eu não assistia, você acredita? É mesmo? Na arbitragem, como eu te falei, eu não precisava de alguém me dizer que eu tinha errado, eu sabia que eu tinha errado. Então, eu não olhava programa de TV. Eu não olhava. Nossa, que... Assim, ó, para dizer assim, é... Ah, óbvio que às vezes chegava, ah, não sei quem falou, por exemplo, o Salve já estava na época. Não sei quem falou que você acertou ou você errou. Eu não ia lá ver para me martirizar se eu já tinha errado, entendeu? Entendi. Para que eu vou ficar lá... Já sei que eu errei. Vou ficar lá vendo todo mundo falar que eu errei? Né. Tá bom, né? Né? Sim. Já passou a outra crítica. Eu preciso saber o porquê que eu errei e se eu vou conseguir melhorar em relação a isso. Então, eu evitava de ler notícias, assim, em relação a clubes também. Ah, você vai fazer jogo daquele clube. Então, falando um monte... Eu não olhava... Justamente para isso, eu não me interfiri em nada no meu trabalho, entendeu? A minha função lá é cumprir a regra independente se é time A ou time B.